É isso aí, TV Sertão veio de perto conferir o atendimento, a piscina, isso que há de melhor aqui no Bar da Galera, já que ela é destaque em 2013. Vocês estão vendo aí nas imagens, Farley está colocando aí, olha aí, aqui serve almoço, aí você vê aí o ambiente que você bebe à vontade com a sua família, uma bela piscina, então essas são as imagens que vocês estão vendo, realmente que agrada. E o melhor de tudo aqui gente, é o preço e o atendimento, esse sim é o papel da TV Sertão, vem conferir de perto o que há de melhor na empresa que foi destaque. Vamos tentar conversar aqui com o Tonho, ele que é o proprietário, o empresário aqui dessa empresa, vamos com a gente conferir realmente o que Tonho oferece para os seus clientes de Cajazeiras, Santa Helena e região. Vem com a gente. Aqui não tem coisa melhor não, já estou aqui com ele, Tonho de Heleno. Olha, se você pesquisar aí no Google Mapa, foi o que eu fiz para chegar aqui, viu? Eu pesquisei assim, Bar da Galera, o Google Mapa já me trouxe até aqui. Uma bela piscina. Aí eu não vou porque eu estou com fome. Aqui, olha, eu encontrei almoço, eu encontrei tudo que a minha família precisasse. Inclusive estão ali, ela não gosta de aparecer minha esposa, meu filho. Mas aqui, no Bom Diário da Galera, o que você precisar vai ter. E o melhor de tudo, olha, é aquele preço, o atendimento. E já estou aqui com ele, com o Tonho. Tonho, hoje não temos torneio, devido ter torneio na região. Mas vai voltar. Se Deus quiser, domingo que vem. Vamos voltar aqui para nós trazer um torneiozinho. E você que gosta de jogar aquela pelada, venha para cá. Venha para cá, porque joga aquela pelada. Depois toma um banho de piscina, né, Tonho? Isso, meu garoto. Domingo que vem já tem até um evento já programado. Então, se vocês já vão aparecer, vai dar certo. E é isso aí, é o que ele falou. Sombra, comida boa, comida no preço também tem. Ótima localização, porque estrada boa tem, né? Então, há três quilômetros de Vasa da Ema e apenas 18 de Cajadeira. Então, estão bem localizados aqui. Então, vocês que estão aí nos assistindo agora, se quiser conferir, pode aparecer aí que a gente agradece, entendeu? E a gente está sempre inovando, tentando melhorar, né, para ficar de acordo com os clientes, né? Segundo ano consecutivo, o Bar da Galera é destaque do ano. É um grande evento da cidade de Cajazeiras, que é regionalizado. É um evento que ele tem o critério do bom atendimento, um evento que ele tem o critério do preço. Quer dizer, o Bar da Galera, novamente, destaque do ano. Como você avalia tudo isso? É de muito trabalho, né? A equipe formada já não é de hoje, então a gente já vem na luta aí há 10 anos. Então, já passou 10 anos um pouco, mas estamos aí firme e forte, né? E espero que para o próximo ano a gente vai estar melhor, né? A gente está aí e vai dar tudo certo. Então, fica mais uma vez aí o convite para vocês que estão em casa aí, né? Aproveita o final do ano aí, venha fazer a confraternização, venha saborear nossas comidas, porque é uma comida típica e boa. Garanto a vocês que é primeira mesmo. Eu sou testemunha. Segundo ano que eu venho aqui, visito o Bar da Galera. Um bom churrasco. Mas, assim, a gente sabe que a cada final de semana, sempre vocês mexem no cardápio. Mas, assim, o tradicional cardápio que o Bar da Galera oferece para a família. Aqui, gente, é o canto da família. Naquele canto que você vem com medo de alguém tirar sua paz, de ter um bebo perturbando. Eu vi aqui que realmente é o canto da família. idosos, crianças, quer dizer, empresários gostem de vir para o Bar da Galera. Exatamente. Além do petisco que a gente tem, a batata frita, o frango, o passarinho e tantas outras porções, a carne de sol. A gente também trabalha com peixe acompanhado, né? Tem um self-serve variado, todo final de semana varia. E o tradicional churrasco que eu gosto de trabalhar com coisa boa, entendeu? Primeira mesmo. Então, vocês que estão para vir aí, que não conhecem, pode ter certeza que vocês vão ficar satisfeitos, viu? Pode arrochar o nó.